Este é um país que vai pra frente É o Brasil do nosso amor É o país que canta, trabalha e se acha e canta É o Brasil do nosso amor Este é um país que vai pra frente De um povo unido de grande valor É o país que canta, trabalha e se acha e canta É o Brasil do nosso amor É o país que canta, trabalha e se acha e canta É o Brasil do nosso amor Este é um país que vai pra frente De uma gente amiga e tão contente Uou, 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 uou Este é um país que vai pra frente De um povo unido de grande valor É o país que canta, trabalha e se acha e canta É o Brasil do nosso amor É o país que canta, trabalha e se acha e canta É o Brasil do nosso amor Uou, 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 uou É o Brasil do nosso amor